Rapaziada, estou aqui em Brasília com o Sérgio. Eu quero apresentar para vocês um sistema de segurança que ele desenvolveu, como que funciona e como que ele saiu de um assalto, que sem sombra de dúvida seria um assalto, que ele ia levar a ferro se ele não estivesse gravando, não estivesse a câmera, a câmera da Stop Club. Vocês vão entender tudo direitinho como é que ele faz. Vamos mostrar o seu carro. Sérgio, motorista de aplicativo aqui em Brasília. O meu carro é um fit-hard, é bem interessante. Deixa eu entrar pelo lado de lá. Só puxar o banco um pouquinho aqui, Sérgio. Olha como que ele roda aqui. Ele tem um tablet que ele usa para rodar. Ele tem a câmera instalada aqui de segurança. Inclusive é a mesma câmera que eu tenho. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E ainda essa câmera, ele usou, tem essas duas câmeras, grava para fora e para dentro. E ainda tem a terceira câmera ali atrás, que grava lá para trás. Então ninguém escapa aqui da segurança. Aqui está muito no cantinho, não vai pegar. O Sérgio no tablet. Ele ainda tem o aplicativo da Stop Club, né, Sérgio? Que você usa para poder gravar. Você joga ali para o tablet e grava do tablet também. Eu ajudo aqui e aqui. Grava nos dois aqui. Olha só, ele grava ali e ali. Cara, não tem como alguém tentar passar despercebido por ele. Já aconteceu um caso que ele vai contar aqui. Como é que foi, Sérgio? Eu começo a trabalhar à tarde. Então, à tarde, eu fiquei parado em um certo shopping. Quando eu cheguei no shopping, eu abaixei a guarda. E ali, por quê? Você viu que é shopping, né? Você não espera que... É. Eu abaixei a guarda. Então, por quê? Lá naquele shopping, eu ia me levar para uma viagem boa. Para um local que me daria... O endereço era bom, inclusive. Aí, por... Uma certa hora, foi uma cidade satélite aqui de Brasília. E era na zona rural. Então, mas assim... O pensamento do motorista é aquilo. Uma viagem ruim pode te levar a uma viagem boa. Não quero que essa viagem fosse ruim. Certo. Eu ia chegar em um certo local e ia me jogar... Ou para uma cidade, ou seja, altas claras... E ia me jogar para o plano piloto. Onde é a área que eu trabalho aqui em Brasília. Que você consegue pegar, inclusive, confort, né? Isso. Isso. Então, aconteceu o seguinte. Quando eu cheguei lá... Ainda bem que o aplicativo mudou essa onda de você apertar, né? Que eu olhando aqui despercebido. Eu acabei clicando na viagem. Eu aceitei. Como estava destravado o carro... Quando eu olhei... Aqueles cálculos em base que a gente faz... O cara já estava em cima entrando no carro. Eu reportou dois, cara. Nós dois. Eu me conheci como a gente estava em grupo aqui em Brasília. Reportei um código que a gente usa interno... Com os colegas. E no mesmo momento, eles enviaram... E estava sendo monitorado. O código que você mandou para eles foi... Estou numa situação de risco? Isso. Vai refletir os códigos, né? Você tem um grupo, então, aí... Vamos dizer... De umas dez pessoas, né? Dez pessoas. Que é o que a gente até conversa aqui. Grupo muito grande é ruim. Muito pequeno também é ruim, né? Eu acho que esse... Eu acho que esse... Só dá bagunça. Porém, o de dez eu acho que é o máximo de pessoas que dá para você trabalhar legal. Porque são pessoas que acabam entrando na sua vida como uma família. Aham. Hoje é uma família para mim. Entendi. E assim, a gente se ajuda muito. Então, eu mandei o código. Na mesma hora, o colega mandou um áudio falando que a viagem estava sendo monitorada. E esse áudio saiu para os dois esquisitos? Como eu deixo aqui e aqui, eu deixei. Aqui eu coloquei. E aqui eu conecto com o som do carro. Aqui e aqui e ali, né? Isso. Aí eu conecto com o som do carro. E o cara, eles escutaram o código. Tipo assim, na verdade, eles não escutaram o código. Eles escutaram o que o colega já respondeu, dizendo que estava sendo monitorado a minha viagem, a nossa viagem. Na mesma instante, ele colocou uma parada. E eu olhei, pô, uma parada? Aí eu saio, e essa parada? Não, é melhor ficar lá. Como era cedo, tem que comentar no local sem... Isso era que horas? Isso era mais de três e meia para quatro horas da tarde. Sei. Aí eu fui, chegando lá. O cara ficou lá e a gente foi. Quando eu estava só com o outro, o cara começou a fazer algumas perguntas, né? Que eu fiquei mais com... Aí que você fica cabreiro, o pé atrás, né? Não, não, não. Mas o cara foi melhor se o carro era meu, né? Aí o valor do carro. Eu falei, na mesma hora, eu tirei, levei na esportiva, né? Falei, o carro é nosso. Em relação a preço, eu não me senti informar. Porque depois da pandemia, bagunçou tudo, né? Aham. Isso, a câmera aqui, ali se escondendo um pouco e tal. Tentando fugir. Daqui não foge, não. Aí ele podia estar aqui, mas tinha aqui. É. E ele bem centralizado, aquela coisa toda. Só que... Só que ele só sabia que estava sendo gravado aqui, né? Isso. Que é a gente, só aquela. Aham. Da Stop Club. Câmera secreta. Aí, quando a gente chegou no local desse dia final, no meio do nada, no meio do nada, assim, eu falei, meu brother, é aqui mesmo? Aí ele falou, sim, não, é, pode parar. Porque tinha até um bloqueio do lado. Eu mandei até que parei. Aham. E aí, ele desembarcou na minha rua, travei porta e saí, arranquei o carro. Deu lá na frente, entrei lá, que é um local que tem muitas fazendas, chakras. Eu entrei, assim, na entrada e fiz a manobra pra me balfar, daqui pra sentido Brasilia. Aí, de repente, o cara que ele tinha deixado lá da barada, tava com a moto pra buscar ele lá. Cara, eu vou até aparecer aqui. Ô, Sérgio, eu não tenho dúvida que esse cara da moto achou que ia chegar lá pra encontrar com o seu carro. E era capaz deles... A gente tá falando de perda de bem material. Poderia ter custado até a sua vida se você não tivesse a câmera, que isso, sem dúvida, ele viu. E o rádio. É o Stop Club. É o Stop Club. Porque, assim, eu tenho um bar na frente do banco, tem informativo do Stop Club, tem meus adesivos do Stop Club. Você tá avisando que tá sendo monitorado. Eu tô vendo. Aqui tem... Tem o Wi-Fi. Aqui, ó, você tá sendo filmado. Até em inglês, hein? Ó, pra você ver a importância disso daqui, cara. Só o fato do bandido ter sido inibido pode ter salvado não só o bem dele, quanto a sua vida, cara. Sua vida. É, o pessoal tem que entender que segurança é em primeiro lugar, né? E é aquela coisa, eu jamais vou te julgar pelo fato de você ter aceitado uma corrida e o cara tem entrado. Porque eu já passei por isso e eu tenho certeza que quem tá assistindo e muita gente tá lá apontando o dedo, já passou por situação de você tomar um susto, tá com o carro destravado, tá distraído, entra pessoa, ou às vezes até na pauta de maldade, né? Mas é que eu também, se você tá na sua área de conforto, no shopping, a próxima minha casa. Shopping de tarde. Próxima minha casa. Eu chego lá pra me pegar, eu saio todo dia de lá, então eu chego e pego um avião de sempre. Exatamente. Exatamente. Mas que bacana que você tem esse projeto, queria agradecer aqui. Você quer divulgar algum Instagram, alguma coisa? O meu Instagram é Sérgio Antonino. Sérgio Antonino. Tá, eu vou deixar escrito aí pra vocês, obrigado pela entrevista e vou almoçar com o Sérgio aí, espero que você tenha gostado do conteúdo Segurança em Primeiro Lugar, fechado galera? Abração, é nóis!